Vamos falar ao vivo agora mais uma vez com o Tiago Mello, ele está na ponte metálica que estará fechada, interditada já a partir de hoje para a passagem de veículos. Nós sabemos que as barreiras sanitárias foram instaladas nas três pontes que estão entre Teresina e Intimon, na ponte da Tabuleta, na ponte da Amizade e também na ponte metálica. Só que, você não está na ponte metálica, você está na ponte da Amizade, é isso? Na ponte da Amizade. É, exatamente, mas a metálica está fechada, né Tiago? Isso, exatamente, Nádia. Bom dia novamente a você. Lá estava muito parado, então eu resolvi fazer uma imagem para mostrar a você que está em casa, que ainda não está sabendo, que desde a zero hora dessa sexta-feira a ponte metálica está fechada, uma decisão tomada em conjunto da prefeitura de Teresina com a prefeitura de Timon e vai permanecer assim, conforme você está vendo aí, fechada até a madrugada da próxima segunda-feira, quando será o próximo dia útil e, assim, o fluxo deve ser liberado novamente. As alternativas para quem quiser acessar Teresina ou também vindo de Teresina chegar a Timon são a ponte da Amizade e a ponte da Tabuleta. Aqui na ponte da Amizade, nesse momento, a gente percebe até uma certa lentidão. Houve um problema em um carro, em um veículo que está ali no canto, você percebe até uma movimentação de policiais que veio checar o que estava acontecendo. Esse veículo parou no meio da ponte e, por alguns momentos, o trânsito ficou totalmente bloqueado aqui. Mas ele já está aqui no acostamento, o trânsito está fluindo, mas você percebe que há uma movimentação e há uma fila de veículos na subida da ponte. Isso tudo porque permanecem as barreiras sanitárias para a entrada na cidade de Teresina, Onde o motorista ou o condutor da motocicleta precisam apresentar documentos pessoais, documentos do veículo e uma comprovação de qual o motivo da real necessidade de chegar à cidade de Teresina. Para facilitar esse processo, a Prefeitura criou um serviço de cadastramento, onde o condutor que precisa ir e voltar várias vezes, e entrar em Teresina várias vezes, pode apresentar um documento digital e facilitar a liberação sem a necessidade do guarda ou a pessoa que está fazendo a fiscalização checar item por item. A Prefeitura, de acordo com informações prestadas pela Assessoria de Comunicação, já cadastrou 6.850 pessoas nesse sistema para liberação rápida nas barreiras sanitárias. E aí vai ficar uma dica, se você precisa fazer esse trajeto Teresina-Timon, para evitar ainda mais perca de tempo, pode aproveitar esse feriado aí na capital Teresina para fazer o seu cadastro. O endereço eletrônico é o barreiracovid19.fms.pmt.pi.gov.br. Você vai inserir seus dados, vai ficar em posse de um documento digital, chegando na barreira, você apresenta e vai ter a sua liberação acelerada. Nádia? Você falou aí 6.800, mas são 8.600, não? Cadastros feitos até agora, só para a gente ter a informação correta? Isso, exatamente. São 8.650. Houve apenas uma troca aí na ordem dos números. Tá certo, Tiago Melo. E a gente mostrou aí no começo, o Tiago foi lá na Ponte Metálica, está tudo fechado, ela vai ficar fechada, só volta a abrir na segunda-feira e a possibilidade agora de acesso entre as duas cidades, só pela Ponte da Amizade e pela Ponte do Bairro Tabuleta, que continua com as barreiras sanitárias e as exigências. E aí, se você quiser cadastrar, procura logo cadastrar, porque aí já facilita muito a sua vida, para você passar mais rápido, principalmente de Timon para cá. E aí, se você quiser cadastrar, pode você passar por aqui.